Hey people, yeah I know I need to make a place I need to take you my hair My name is MC Serginho Solta a batida aí, cumpadre Tô mandando um beijinho pra filhinha e pra vovó Só não posso esquecer da minha aguinha pocotó Pocotó, 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 pocotó Minha aguinha pocotó, 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 pocotó Minha aguinha pocotó O jumento e o cavalinho, eles nunca andam só Quando sai pra passear, levam a égua pocotó Pocotó, 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 pocotó Minha aguinha pocotó, 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 pocotó Minha aguinha pocotó Solta a batida aí, cumpadre Puta da barra Solta a batida aí, cumpadre Solta Tô mandando um beijinho pra filhinha e pra vovó Só não posso esquecer da minha aguinha pocotó Pocotó, 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 pocotó Minha aguinha pocotó Pocotó, 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 pocotó Minha aguinha pocotó O jumento e o cavalinho, eles nunca andam só Quando sai pra passear, levam a égua pocotó Pocotó, 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 pocotó Minha aguinha pocotó Pocotó, 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 pocotó Minha aguinha pocotó Hey people, yeah I know Ice is a maker's place É, 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 é Pocotó, 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 Pocotó Minha iguinha, Pocotó Pocotó, 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 Pocotó Minha iguinha, Pocotó É, 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 é